As Velhas Árvores de Poesias Infantil de Olavo Bilac Esta gravação LibriVox está no domínio público, gravado por Ariane. As Velhas Árvores de Olavo Bilac Olha estas velhas árvores, mais belas do que as árvores moças, mais amigas, tanto mais belas quanto mais antigas, vencedoras da idade e das procelas. O homem, a fera e o inseto, a sombra delas, vivem livres de fomes e fadigas, e em seus galhos abrigam-se as cantigas e a alegria das aves tagarelas. Não choremos jamais a mocidade, envelheçamos rindo, envelheçamos como as árvores fortes envelhecem, na glória da alegria e da bondade, agasalhando os pássaros nos ramos, dando sombra e consolo aos que padecem. Fim do Poema Fim do Poema